Ei, porque eu fui aprovado, agora eu passei de ano, agora é só mexer no celular, jogar flip-flip até as horas e videogame, meu amigo, ó. Cheguei em casa, agora eu fico com a minha mãe de ano. Ei, mãe! Ô, meu filho, você chegou. Como é que você tá, meu filho? Mãe, tem a notícia pra senhora, a notícia tá muito boa. Ei, como tá boa, mãe, ó? Ai, Maris, minha filha, vem pedir dinheiro, será? Mas vamos ver aqui o que é que ele vai falar. Meu filho, foi isso que é, me pedi dinheiro, agora eu fiquei curiosa. Mãe, foi melhor nós lá no quarto, a notícia pra senhora, que não é boa a notícia, a notícia é muito boa, igual lá no quarto, guarda no quarto. Ai, 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 o que será que isso me vai fazer agora? Peraí, deixa a porta aberta. Vamos sentar aqui. Ei, mãe, termineu os estudos, termineu o terceiro ano, parceiro, fui aprovado, ó, mãe, ó, que coisa boa, mãe, ó. Pronto, minha filha, agora que você terminou de estudar, eu quero que você pegue as suas coisas, você vá procurar um trabalho, que eu não quero criar vagabundo deitado nessa cama, dentro dessa casa toda hora, não. Eu quero que você trabalhe, ou você vá pra Terezinha, ou pra Parnaíba, qualquer desgraça fazer a faculdade, eu não quero vagabundo aqui dentro de casa. Então, pegue suas coisinhas, pegue sua, cadê a bolsa, cadê que o caralho sabe? Então, pegue suas bolsas, sua bolsa e vá procurar um trabalho. Você já tem seu currículo e agora vá trabalhar. Olha, eu não quero filha vagabundo nessa casa. Eu não quero. Ó, mãe, pelo amor de Deus, mãe, vou falar, não é de não. Olha, eu não quero um filho que fique o dia todo sentado ou deitado na porra dessa cama, bem aqui. Eu não quero. Eu não quero um filho vagabundo que saia uma hora da tarde e vem a chegar no outro dia. Eu quero ver um filho que vá trabalhar todos os dias pra me ajudar, pra me ajudar aqui, meu Deus do céu. Eu cuidei de nove meninos. Se não ele tufou a maior cabeça, tu quase me rasga, desgraça. Ô, mãe, por favor, deixa eu ir, tremei, mãe. Quem é que eu fico de joelho, senhora? Quem é que eu fico? É, mãe. Eu não vou parar, mãe, mãe. Só tremei, mulher. Olha, não, não e não, entenda. Eu não quero vagabundo nessa casa, não, e pronto. Fala, meu Deus, o que é que eu faço? Hoje eu vou embora dessa casa, eu amarravo, pode ficar aqui marrando. Vou embora mesmo dessa casa aqui, ficar marrando. E aí, tá marcado aí. Ela me embora, eu amarravo, pode ficar sabendo. Até que enfia essa mesa dela, vai embora, vai me deixar de me dar trabalho. Fá com Deus, meu filho. Now the world don't move, two don't be, there's just one drone, what might be right for you, may not.